Antes de vocês começarem o vídeo, dê uma olhadinha aqui na descrição no ebook que eu lancei de como faturar mais de 300% com caldo de cana, certo? Aqui eu dou todas as minhas dicas dos meus 6 anos de trabalho, certo? De como faturar mais de 300% de lucro com caldo de cana. É só você vir aqui na descrição e adquirir o seu ebook por apenas 10 reais. É dois copos de caldo de cana, minha gente, é muito barato. Então, bora pro vídeo. Salve rapaziada, beleza? Prazer, Paulo Henrique Toledo que tá falando. Galera, hoje eu vim aqui pra falar um pouquinho pra vocês o quanto que a cana de açúcar é 100% utilizada, certo? A cana de açúcar é um dos únicos produtos que eu conheço que dá pra você utilizar 100% dela. Das folhas você pode hidratar do gado, certo? Você pode triturar e fazer silo pro gado. Do caldo, você faz rapadura, você faz caldo de cana, você faz melado, certo? Você faz o melado da cana de açúcar. Do bagaço, você usa como fonte de energia, certo? Que as grandes usinas pegam e fazem. Do bagaço, eles colocam o fogo pra aquecer a caldeira, certo? Pra fazer os seus produtos, como o etanol. Ah, e tem o etanol também que é feito do caldo de cana, certo? Eu já fiz etanol em casa por curiosidades e deu muito certo, entendeu? Mas vamos falar hoje desse produtinho. Melado da cana de açúcar ou melaço. Não sei como que vocês conhecem. Minha gente, por que que eu faço o melado ou melaço da cana de açúcar? Eu faço, por que as vezes, quando eu vou fazer feira, a feira dá muito ruim, certo? Não vende muito caldo de cana, principalmente em dias chuvosos. Daí volta com bastante cana pra trás, certo? Volta com bastante cana pra trás. Pra mim não perder essa cana, o que que eu faço? Eu utilizo essa cana em melado, pra fazer melado de cana, certo? Assim eu não tenho prejuízo nenhum, certo? Não tenho prejuízo nenhum em perder a cana e tal. E eu ganho um dinheirinho por cima. Cada vidrinho desse daqui hoje tá custando 14 a 16 reais. Isso daqui tem um litro, certo? É bastante procurado pra anemia, certo? Tem bastante gente que procura pra anemia, mas ele tem muitos, muitos benefícios, certo? Mais pra frente, talvez eu possa até criar um ebook de como fazer esse produto aqui, certo? É um produto bom de ser feito. É meio chatinho, mas é bom de ser feito. Não é difícil não. Mas assim, você não tem prejuízo nenhum, cara. Se você... Eu posso muito bem, vamos supor, eu tenho cana de sobra pra mim fabricar isso daqui e vender, certo? Eu tenho cana de sobra pra mim fabricar. Eu não preciso sobrar a minha cana pra mim fazer. Eu tenho cana de sobra pra fabricar e vender aí pro Brasil afora. Mas, vamos ver, quem sabe futuramente, né? Galera, então é isso. Eu vim aqui pra falar um pouquinho pra vocês que a cana é 100% utilizada, certo? Se você quiser aprender também a fazer isso daqui, dê uma pesquisada aí no YouTube, como que faz e tal. Eu também vou criar um ebook futuramente de como fazer isso daqui, galera. É uma coisa boa. É uma coisa boa, entendeu? Você não perde dinheiro. Você não... É uma maneira de você não perder dinheiro. Se você vende caldo de cana, é uma maneira de você não perder dinheiro. Caso a cana sobra, entendeu? Galera, então é isso. Um grande abraço. Fica com Deus. Deixa um like no vídeo. E é nóis. Tamo junto, tá? É nóis.